O Galeno não jogou muito aqui no Brasil, mas no Porto, com 26 anos, ele lidera o ranking de participações em gols da Champions dessa temporada. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que a imprensa portuguesa vê o Galeno por aí. É verdade, olha, bom dia a todos, obrigado por esta oportunidade por estar aqui com vocês. O Galeno é um jogador que vem há muito tempo quer na seleção brasileira, quer na seleção portuguesa, que também tem-se falado muito aqui, quer na imprensa, quer entre os próprios torcedores da seleção portuguesa, que podia merecer uma oportunidade. Ela aqui chegou, fruto da lesão do Martinelli, e falando um pouco do Galeno, é um jogador muito rápido, muito forte num para um. Eu acho que é o típico jogador brasileiro, que gosta de jogar de frente para o jogo, gosta de ir para cima do defesa adversário, e ele, nesta época, está a ter a melhor temporada individualmente como jogador. Coletivamente, não tanto, porque o Porto está em terceiro lugar da Liga Portuguesa, já atingiu os 13 golos na temporada, 11 assistências, portanto, quase que igual aos 15 golos da época passada, e já superou as 6 assistências da temporada passada, e é como você disse, é um dos maiores artilheiros da Champions, já tem 5 golos até o momento, tem menos um jogo que o Harry Kane, que o Mbappé e que o Alland, tem mais um gol que ele, mas o Galeno jogou hoje contra o Arsenal, na segunda rodada das oitavas, portanto, ainda pode marcar mais golos, igualar ou até superar estes grandes jogadores que eu disse, que são o Harry Kane, o Mbappé e o Alland. O Galeno marca, há 3 jogos consecutivos, aliás, marcou 2 golos no Clássico, no melhor jogo em Portugal, contra o Benfica, e marca há 3 jogos consecutivos, tal como eu disse, e marcou 8 golos nos últimos 12 jogos, portanto, está a atravessar o melhor momento da carreira, e está a atravessar, sem dúvida, o melhor momento na temporada. São de Portugal, mas como vocês sabem, a seleção de Portugal também está a viver um bom momento a nível dos jogadores, principalmente do meio-campo para a frente, não é preciso enumerar o Cristiano Ronaldo, o Rafael Leão, o Jota, o João Félix, o Bernardo Silva, são tantos, mas o Galeno sempre esteve ali entre o vai-não-vai, sempre foi muito chamado, sempre foi muito cogitado na altura da convocatória do selecionador de Portugal, e agora, pronto, acabou por ser chamado para a seleção do Brasil. Uma nota que eu acho muito importante, é que o Brasil convocou dois laterais-esquerdo, o Ayrton Lucas e o Vendel, o Vendel também é jogador do Porto, e partilha a mesma ala, o mesmo corredor, que o Galeno. Eu não sei se o Dorival teve isso em conta, mas o facto de se já conhecerem bem, serem os dois brasileiros, o facto de jogarem os dois no mesmo corredor no Porto, pode ter também levado o Dorival a chamar o Galeno para estes amistosos com a Inglaterra e com a Espanha para a preparação da Copa América. Eu também imagino-me 4-2-3-1, com o Nico e com o Alain a fazer o duplo pivô do meio-campo, e com o PP a jogar atrás do Evan Nilsson, e com o Francisco Conceição a jogar no lado direito, que é o filho do treinador do Porto, e o Galeno no lado esquerdo. Nesta eliminatória, nesta rodada da Champions, é importante dizer que o Porto está em vantagem por 1-0, e com o único gol da eliminatória até agora foi marcado pelo Galeno, num movimento que ele vem do corredor para o meio, e consegue rematar em arco para o posto mais distante, foi um belo golo, quem não assistiu tenta ver aí os vídeos do golo, foi um belo golo, um belo remate em arco. Comparando o PP com o Galeno, e já entrando no PP um bocadinho mais a fundo, eu acho que são jogadores completamente distintos. O PP é um jogador mais fino, é um jogador mais de bola colada ao pé, tem mais qualidade técnica, e eu acho que, olhando para o potencial do PP, eu acho que o PP pode e deve mirar a seleção brasileira, porque eu acho que é um jogador muito diferente também do que aqueles com a seleção brasileira, falo do Hendrik, do Rafinha, do Richarlison. Portanto, é um jogador parecido com o Rodrigo, talvez tenha que ter mais proximidade à área, mas tecnicamente assim um jogador mais parecido com o Rodrigo, não tão explosivo como o Vini Júnior, e é como falou, já jogou na lateral direita quando o João Mário não conseguiu fazer essa posição, jogou também mais à frente no corredor direito, que agora é ocupado pelo Francisco Conceição, que está também numa boa fase da temporada, está emprestado pelo Ajax, é o filho do treinador do Porto, e agora tem jogado atrás do avançado, atrás do Evan Nielsen, que também pode ser o Tony Martínez ou o Taremi, e acho que tem sido uma boa solução para o Porto. E eu, se fosse ao PP, conhecendo os estilos de jogo, quer da seleção italiana, quer da seleção paraguaia, aquelas seleções que você falou, eu acho que o PP devia fazer um compasso de espera e atacar a seleção brasileira, porque tem qualidade para isso, mesmo tendo esta concorrência toda, o próprio Savin, que também está em grande momento de forma, no Girona, acho que o PP tem qualidade, pelo menos para fazer parte dos brasileiros, nomeadamente o Deco, o De Edson, que é que era um avançado, mas o Deco talvez tenha sido assim o jogador brasileiro português, que tenha vingado melhor em Portugal, e o próprio Pepe, que tem uma carreira que fala por si só. Sabe que nesses assuntos políticos, qualquer argumento, para qualquer lado, pode servir ao pró-bem ou para o mal. Mas aqui os adeptos, os torcedores em Portugal, só querem ganhar, não interessa se é com portugueses, se é com brasileiros, querem ganhar. E mais do que as nacionalidades aqui em Portugal, vive-se muito a clubite. Sabe o que é que eu falo quando falo em clubite? É que o Otávio teve muito tempo ligado ao Porto, então os adeptos do Benfica e do Sporting têm-lhe algum rancor. O Pepe, quando defende as camisolas do Porto, os adeptos do Benfica e do Sporting não se revêm em alguns dos comportamentos do Pepe. E há uns tempos viu-se o Otávio a jogar no estádio do Benfica e foi assobiado quando entrou. Mas porquê? Porque jogou no Porto e porque teve atitudes no Porto que os adeptos do Benfica não gostaram. Eu acho que em termos de nacionalidades, isso não se revê tanto. E acho que se o Galeno fosse para a seleção portuguesa, claro que havia uma minoria que ia apontar, que é brasileiro, nasceu no Brasil, tem sangue brasileiro, mas acho que não seria por aí. E eu acho que o Galeno é um jogador muito correto, portanto, pela maioria, acho que ia ser aceito. Temos gente de Portugal acompanhando o nosso programa com o Marcos Costa falando que é torcedor do Porto, bicampeão mundial, espetáculo galeno na seleção. Obrigada, Marcos. Não esquece de deixar o like. Antônio, para a gente encerrar, hoje tem jogo contra o Arsenal, 5 horas da tarde, horário aqui de Brasília, e no jogo de ida lá em Portugal, o Galeno fez o gol da vitória, 1 a 0. Qual a expectativa para esse jogo da volta hoje? É um jogo que o Porto... Eu acho que vai passar alguma dificuldade. Acho que o Porto, infelizmente, vai passar alguma dificuldade. Eu, como português, estou pelo Porto. Como jornalista, estou pelo Porto. Como na quinta-feira vou estar pelo Sporting e pelo Benfica. Acima de tudo, é um Porto que vai ter que defender bem nos momentos que o Arsenal vai aportar e depois o Porto, nos momentos que conseguir sair no contra-ataque, porque eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser um Porto mais recetivo ao Arsenal. O Porto vai ter que usar as suas maiores armas no contra-ataque. Falo do Galeno, muito rápido, tal como eu falei. Muito forte de frente para o jogo. No PP e no Francisco Conceição, que são assim as três setas que eu acho que vão jogar hoje de início no Porto. E o Eva Nilsson vai ter um trabalho difícil porque vai estar mais desapoiado e vai ter que segurar a bola e depois, quando conseguir meter no Galeno e no PP, fazer as combinações com eles para tentar levar a bola mais próxima da baliza do Arsenal. E o Porto tentar, se o Porto marcasse primeiro, ia ser muito importante porque eu acho que o Arsenal ia dar mais espaço, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Porto. Uma nota muito rápida. A possibilidade do Porto chegar ao título em Portugal está muito difícil. Portanto, eu acho que pode ver na Liga dos Campeões uma tábua de salvação e acho que pode apostar tudo no jogo de hoje porque o Porto está em terceiro. O Sporting já está com sete pontos. Acho que o avanço tem menos um jogo. Portanto, na teoria, está muito difícil. E o Benfica também está à frente. Então, acho que o Porto pode apostar forte na Liga dos Campeões e fazer uma boa campanha. Sendo que, hoje em dia, é muito difícil para um clube português atingir as meias finais, quartos de final. E quando isso acontece, já é uma boa campanha. O Arsenal não chega às quartas desde que enfrentou o Porto em 2012. Mas eu acho que o Porto pode passar. Porque o Arsenal é um time que costuma escorregar na hora fatal. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje. Motivos. E, dentre eles, o que eu mais me preocupo é que ele vai enfrentar duas equipes fortíssimas com uma bagagem que a seleção vem de trás, que não é dele, mas que ela acompanha. Não tem como tirar essa bagagem. Ele vai enfrentar duas seleções fortíssimas no cenário mundial em que esses jogadores que estão indo podem se queimar em uma etapa de início. Então, assim, é preocupante. A expectativa minha é enorme em relação à seleção brasileira, mas, por outro lado, é preocupante que você já pode queimar etapas nesse começo. Então, eu sofro desse complexo de vira-latas que mencionei no começo. O complexo de vira-latas atualizado para 2024. Por exemplo, se eu tenho uma dúvida entre Cebolinha, titular do Flamengo, e Galeno, que joga hoje, inclusive, Liga dos Campeões, que é um jogador que está se destacando na principal competição do planeta, enfrentando os melhores jogadores do planeta, eu entendo que a gente deva priorizar, no meu entendimento, o jogador que atua na Europa. Nesses casos... Você não tem o conhecimento total desse jogador? Não tem como não ter conhecimento. Total? Não, eu não tenho conhecimento total, mas a comissão técnica tem que ter esse conhecimento total. Ele só tem dos caras com quem ele trabalhou. Eu não tenho porque, confesso, eu não acompanho futebol português de perto. E é isso que eu estou dizendo. Mas o Dorival, provavelmente, deve ter ido. E aí, quando ele viu um jogo do Galeno... Acho que deve ter visto mais, né? Deve ter visto mais, né? Ele viu um jogo, depois ele foi estudar, foi se aprofundar no jogador. Estou dizendo entre a gente, entre a maioria. Porque todo mundo que fala, quando você contrata, quando você convoca, perdão, um jogador de fora, todo mundo, ó, é porque ele merece por isso, aquilo. Mas a maioria das pessoas que falam isso não tem esse conhecimento total do jogador. É óbvio, André, que ele está jogando numa liga enorme. É óbvio que o jogador tem a oportunidade. Eu só estou dizendo que também poderiam ir outros jogadores. Claro. É isso que eu estou colocando. Estou dizendo que ele não mereça. Eu não tenho um conhecimento profundo do Galeno. Quem tem que ter um conhecimento profundo do Galeno é a comissão técnica, né? Estou dizendo que nessa Liga dos Campeões, ele é um destaque. Ele é um jogador de destaque na principal competição de clubes do mundo, nesse momento. Então, quando você tem um jogador que se destaca na Champions, eu acho que ele é... Na meu entendimento, ele deve ser sempre prioridade a um jogador que... Ele tem cinco gols e quatro assistências nessa Liga dos Campeões. E aí é um post dele agradecendo. Jogando pelo Porto. Então, quando um jogador se destaca nesse nível de futebol, eu entendo que ele deva ser sempre prioridade. Vou dar aqui um outro exemplo. Vou falar de um outro esporte, vai. Basquete, por exemplo. Se você tem um jogador brasileiro que consegue jogar na NBA, hoje a gente não tem nenhum, assim... Mas que consiga entrar em quadra na NBA, ele deve ser olhado com muito mais atenção, no meu entendimento, do que aquele que é titular de uma equipe do NBB. Porque o cara está acostumado a um nível de enfrentamento, ele enfrenta um tipo de jogador que quem atua aqui no Brasil não faz. E eu replico isso para o futebol. Eu acho que é semelhante, eu acho que é semelhante a diferença que há entre o futebol jogado aqui, no momento, com, por exemplo, o futebol praticado por Manchester City e Liverpool. e em dado momento até parece um outro esporte. E é uma razão óbvia para isso, não é investimento. Lá, os times têm grana para montar seleções mundiais. Calendário faz com que eles se preparem muito melhor, físico e tecnicamente. Gramado, tudo lá é melhor. Tudo, tudo. Inclusive o calendário, é importante se falar sobre isso. O calendário leva a uma preparação melhor, física e técnica. Então, quando você tem gente que atua nesse nível de futebol e se prova nesse nível de futebol, eu adoto o complexo de vira-latas. Eu acho que esse tipo de atleta, ele deve ser priorizado. Mas assim, o Dorival foi para um outro caminho. Será que ele foi por escolha ou necessidade? Que é o que a gente vai debater daqui a pouco. Eu não sei se o Porto e o Campeonato Português Falei da Champions. Sim, sim, habilitam esse desbloqueio. Não, falei da Champions. Um pouco mais adiante na Champions. Por onde ele entra? Garanto que não é que... No português, garanto que não. É. Falei da Champions. Sim, sim, sim. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é superior ao português, na média. Quando ele chega ali e se destaca. Ainda que seja um jogador de 26 anos, tem um outro componente também. O Tite falava muito sobre isso e admitia publicamente que a seleção brasileira monitorava todos os jogadores que podiam ser convocados por outras seleções também. É o caso do Galeno, que já teve em pré-lista de seleção portuguesa, que poderia ter convocação, que talvez até alguns meios portugueses, e eu li alguns nesses últimos dias falam sobre isso, sobre, de ontem para hoje, sobre reflexões que ele estaria fazendo sobre o caminho dele. Se ele aceitaria ficar realmente com essa oportunidade na seleção brasileira mais à frente, se seria o momento dele para escolher a seleção brasileira, se não haveria a possibilidade de ele ter mais espaço, ou pelo menos... Eu acho válido, hein? Eu acho discutível. Porque você não perde um Thiago Alcântara para a Espanha, você não perde um Deco para Portugal. Sim. Eu acho válido. Não, a seleção brasileira há muito tempo monitora isso. Dá para notar que não foi prioridade do Dorival Júnior, porque ele é encaixado agora. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.